Galera, as vitaminas você tem que fazer elas um estudo fora a parte dos medicamentos em si. Porque se você for olhar ali, por exemplo, um suplemento de A a Z, ele vai ter várias e várias vitaminas que é bom você fazer um estudo assim a parte dos estudos dos medicamentos que você já está fazendo. Eu creio que você já deva estar fazendo o estudo dos medicamentos aí, né? E aí então, eu vou dar algumas dicas aqui para você de como que você vai estudar as vitaminas. Porque assim, quem quer se refere no balcão da farmácia, se é um balcão não está bom, tem que dominar as vitaminas também, né? Porque hoje em dia a gente está cada vez mais sendo solicitado a conhecer essas vitaminas. E eu vim dar uma dica aqui para vocês, sim, que vai melhorar muito os estudos de vocês. E lá no final, quem ficar até o final, eu tenho uma novidade para vocês, para vocês estudarem as vitaminas justamente comigo, tá bom? Vamos lá. Então, galera, é o seguinte, as dicas que eu vim trazer para vocês aqui, vocês vão dividir em três grupos aqui, três pontos aqui para vocês focar primeiramente das vitaminas, tá bom? Galera, se você não conhece esse canal aqui, meu nome é Jameson, eu atuo em farmácia há 14 anos. Monta esse canal aqui para ajudar você que está aprendendo a trabalhar no balcão de uma farmácia, tá? Estou focando em todos os aspectos aqui agora de balcão de farmácia, de venda, de atendimento, de indicação. Já falei muito sobre medicamento, aqui tem muito, muito conteúdo já no meu canal e agora eu estou mais focando nessa parte de venda, de atendimento, de vitamina e essas coisas assim, tá bom? Me segue também lá no meu Instagram, arroba Guia do Balconista, que ela tem muita coisa para você aprender de verdade, tá bom? Então, vamos lá, galera, então, os três primeiros pontos aqui que eu quero que vocês foquem de início para vocês e estudar as vitaminas são o benefício dela, né? O benefício dela, por que a gente tem a carência dessa vitamina e as consequências da falta dessa vitamina. O benefício que a gente tem que saber o benefício, a vitamina C, tem que saber o benefício dela, né? Por que a gente tem a carência dessa vitamina, é bom que vocês entendam também um pouco por que a pessoa desenvolve essa carência e as consequências da falta. Porque quando a pessoa tem a carência, ela está com aquele sintoma lá. Aí, às vezes, a pessoa chegou com um sintoma lá, por exemplo, vou te dar um exemplo simples aqui, cãibra. Às vezes, a pessoa dá muita cãibra, ali pode ser carência de vitamina B1, né? Pode ser perca de potássio, mas também pode ser a carência de vitamina B1. Então, você está entendendo que o que é, quais as consequências disso, você vê também a pessoa ali no dia a dia e você dá uma instrução para ela mais acertada, tá bom? Vamos colocar como exemplo aqui a vitamina A. Os benefícios para a saúde e as consequências da falta dela também, né? Vamos lá, começar aqui, ó. Começar com os benefícios aqui, galera. Benefícios. A vitamina A é essencial. Presta atenção aqui que eu vou dar algumas dicas para vocês aqui também, para vocês montarem o planejamento de estudos, tá bom? A vitamina A é essencial para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. Atua também na manutenção da visão, no funcionamento adequado do sistema imunológico, tá? É, mantém saudável as mucosas, que também atuam como barreira de proteção contra infecções. Estudos mais recentes vêm mostrando que a vitamina A age como antioxidante, tá bom? Então, aqui, ó. A gente pega algumas palavras-chave aqui nesse artigo, mini artigo que eu trouxe aqui para vocês. É o seguinte. É essencial para o desenvolvimento do ser humano. Vitamina, toda a vitamina E, né? Atua a manutenção da visão, tá? Um dos principais benefícios da vitamina A é a visão. E sistema imunológico também, ó. Bom funcionamento do sistema imunológico. Então, qual que é a minha dica para você? Você lê o artigo, né? E aí você vai pegar, aliás, palavras-chave ali para você colocar no teu planejamento de estudos. Eu defendo que você está em tabelas. Você vê que eu já dei algumas dicas aqui de como estudar os medicamentos? Do mesmo jeito, você coloca os benefícios. Coloca a tabelazinha, por exemplo. Visão, manutenção do sistema imunológico, manutenção da visão, funcionamento do sistema imunológico, entendeu? E outras coisas que você vai colocando ali também, tá bom? Então, colocou benefício. Vamos para o próximo aqui, ó. Por que a gente tem a falta, né? Coloca lá também no campo, assim, por que você tem a falta? O principal é consumo insuficiente, né? De nutrientes que é rica em vitamina A. O principal é isso para toda a vitamina. E a falta de amamentação ou desmame precoce, né? Então, aí também a gente já vê que é lá na infância, né? A pessoa vai adquirir essa carência de vitamina A. Consumo ineficiente de alimentos que contêm gorduras. Gordura, né? O organismo humano necessita de uma quantidade de gordura proveniente dos alimentos que mantêm diversas funções essenciais do seu bom funcionamento. Uma delas é permitir a absorção de algumas vitaminas chamadas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, por exemplo, a pessoa que não consome alimento que contém gordura, o organismo não absorve adequadamente alguns nutrientes, algumas vitaminas além, entendeu? Então, muito bacana, né? Então, aqui é bom você colocar também, ó. No teu planejamento de estudos lá. Show? Outra aqui, ó. Porque temos a foto aqui. Pessoas que têm infecções frequentes, as infecções que acometem as crianças levam a uma diminuição do apetite. Crianças que passam a ingerir menos alimentos podem sugerir uma deficiência de vitamina A. Além disso, a infecção faz com que as necessidades orgânicas de vitamina A sejam mais altas, levando à redução dos estoques no organismo e desencadeando o agravamento ou estado nutricional. Bacana essas informações aqui também, para você colocar aí no teu plano, no teu plano de estudos, tá bom? Quando você começar a estudar, você vai ver que sim, é exatamente o que eu estou falando aqui, ó. Um dos epitélios severamente afetados é o do revertimento ocular, porque um dos principais benefícios dela é a saúde ocular, né? Levando a xerofitalmia, que é o nome dado, né? Os diversos sinais de sintomas oculares da hipovitaminose A. A falta, a forma clínica mais precoce da xerofitalmia é a cegueira noturna, onde a criança não consegue boa adaptação visual em ambientes poucos iluminados. Nos estados mais avançados, a córnea também está afetada, constituindo a xerose córnea, caracterizada pela perda do brilho, assumindo aspecto gradual. Galera, então, essa daqui é uma das consequências da falta, né? Outra aqui, ó, é a infecção frequente, que pode também indicar a carência de vitamina A, porque a falta da redução da vitamina A reduz a capacidade do organismo de se defender das doenças. Até no outro parágrafo lá, lá atrás, né, vocês viram que o organismo, quando ele tem, quando ele está afetado por alguma infecção, ele absorve os estoques de vitamina A, né? Então, essas são algumas dicas aí, que para você estudar as vitaminas, coloque um tabelazinho, coloque um tabelazinho lá, e aí você vai pegando as palavrinhas-chave lá, para te ajudar a lembrar dos artigos que você vai lendo, que é muito melhor do que você pegar um artigo e tentar decorar aquele artigo inteiro. Em vez de você colocar um monte de informação lá, você coloca visão, você coloca sistema imunológico, que fica melhor para você estudar, tá bom? Galera, é o seguinte, eu vou estar lançando em breve, presta, eu vou estar lançando em breve, um curso Fera em Vitaminas. Nesse curso, eu vou levar vocês passo a passo com os materiais, com as vitaminas, por exemplo, como vender melatonina, como vender vitamina de A, Z, como vender vitamina mulher, como vender vitamina K, como vender vitamina C. Cara, tudo sobre as vitaminas, se você quer entrar nesse curso justamente comigo, não lance ainda, vai ser em breve. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui, você vai lá, clica no link, entra dentro do grupo. Quando eu estiver perto de lançar, eu vou e aviso para vocês, tá bom? Muito obrigado, se ficou aqui, tchau, tchau e até o próximo vídeo.